Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem, vocês aqui, meu nome é Thiago São Silva do Porto Aurélio, com certeza já assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Portal dos Designs, minha garganta tá ruim, ainda mais com o vidro do carro, tá horrível, então eu tive que ir no quarto do meu irmão, que eu ocupado por acabar com o vidro do carro, também deve ser a água do vidro. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, criar um, criar outro vídeo não, vamos fazer outra coisa interessante, vamos por aqui mesmo, nem precisa desse gradeado, vamos logo fazer o seguinte, criar uma timeline, aqui mesmo em um minuto, tá quase deixando um minuto, e tá rápido aqui o vídeo, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui na engrenagem, aqui adicionar um projeto. Vamos ver o que dá a fazer aqui, ó. Aqui esse bonequinho aqui. Bom, vou dar um playzinho. Pronto. Pronto. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Deu errado. Alguma coisa. Olha só o que foi. Deleitar o quadro. E aqui, ó. Adicionar aqui. Adicionar aqui. Pronto. Pronto. É isso que eu queria. É isso que eu queria. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Aqui você pode mover. Ou é que tem como mesclar. Já que não tem como mesclar, você pode copiar aqui. Colar aqui. Colar aqui. Vou fazer o seguinte. Pronto. Pronto. Agora sim, ó. Você pode vir aqui, ó. Pronto. 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 Fazer o seguinte também Você pode adicionar também Por causa de coisa aqui Aí o tamanho que você fez Tá tudo aqui Tá em 16x16 Peixe Esse boneco Por enquanto Adicionei o projeto todo aqui E aqui você pode fazer o que você quiser Depois Depois você pode Fazer essa parte aqui Copiar No quadro Colar Aí no outro no cola também Cola 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 Obrigado. 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 Vamos fazer aqui agora. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Aqui você pode fazer tudo que você quiser aqui nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Deixei tudo em casca de cebola. E aí, ó. Eu não queria fazer essa parte, mas eu vou deixar pra fazer essa parte aí no outro vídeo. Vamos ver que dá tempo pra fazer. Ah, dá tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar enrolando muito. Vou só dar um pause aqui pra terminar de fazer. Pronto, gente. Só que aqui parece que ele tá flutuando. Aqui eu vou fazer. É o seguinte. E aí, ó. E aí, ó. Isso. 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 E aí, ó. 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 Tá vendo? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de você se inscrever no seu canal. Ative o sininho pra notificação. Eu chamo mais gente pra assistir esses vídeos, viu, pessoal? Aqui, ó. Posso fazer o seguinte também pra vocês. Aí eu vou diminuindo os atrasos daqui, ó. Aqui você pode aumentar. Aqui eu diminuí um pouco mais, não demais. Aqui também, ó. Depois eu venho aqui. Eu deixo, mas depois eu vou diminuindo um pouco aqui, ó. Cada vez mais gradativamente. E aqui eu posso fazer essa parte aqui também, ó. E pronto. E aí, dou um play, ó. Aí eu faço isso, ó. Por isso que você... Peço que você compartilhar também, que dá muito trabalho fazer isso aqui. E você vê que oferece um like e tudo. Aí eu faço isso, pessoal. Aí chame as pessoas pra assistir esse vídeo. Compartilhe pra geral, como eu peço de novo. Pra reforçar. Se eu perdi, comente também o que você tá achando desse vídeo. Aí você vai ajudar demais esse trabalho aqui vai acontecer, viu? Aí eu não botei sobra do moleque nada, porque... Olha o tamanho dele. Aí eu botei dançando um pouquinho pra você... Pra ver como é que fica no cenário. Como é que dá pra animar ele e tudo. Aí é o mesmo projeto que eu fiz no... No Pixel Studio mesmo. Nesse mesmo app, o boneco é o mesmo que eu... Aí eu tive que importar ele pra vocês verem como é que ele fica. E aqui dá até fazer uma animação também no... Aqui no fundo também, sabia? A gente pode fazer uma animação aqui, ó. De cada frame. Isso aí, vamos fazer isso aí... Acontecer mesmo no fundo. Acontecer mesmo no fundo. Eu vou procurar um assim, porque ele é... Ele tá mais ou menos um 8-bitzinho. Um quadradinho. São 16x16 esse boneco. A qualidade. E ele é bem pequeno mesmo. Mas você pode dar uma... Uma aparência própria pra ele também. Você pode dar um... Cade de retoque. Olha o que valeu mesmo esse fundo aí. Essa... Essa paisagem. Isso é muito bom que dá mais vida... Ao personagem. Se você fizer desse jeito. Se você também quiser botar mais vida no personagem. Botando um sombreado em todos os retoquezinhos. Pode fazer. Porque aí não tem detalhes esse boneco. Só tem detalhes esses fundos aí. Essa... Esse stage. Nem sombra eu botei nele. Tá vendo? Tá tudo aí, ó. E você vê como é que dá um trabalho pra fazer um vídeo como esse. Pra vocês verem. Pra vocês aprenderem como fazer. E ter um canal bom. Um estúdio bom. Eu não tenho. Mas é o que eu tenho. É isso daqui. Até eu comprar um notebook. Pra não precisar entrar no carro. Mas que eu vou... No próximo mês eu vou fazer isso aí. Pra... Comprar um Audacity. Porque aí eu... Reduo... Ah, se eu tiro ruído com Audacity no notebook eu não pensei. Que no Android não tem. Como tirar ruídos. Eu não envio um aplicativo bom pra tirar... Reduz os ruídos. Ele edita vídeo. Ele edita. Mas eu não gostei também. No editor dele. Como ele se comporta. E o único editor de imagem que eu gostei desse... Aqui desse aparelho. Foi o Bad Bang Punch. Que ele não serve só pra fazer ilustração digital. Pintura digital. O caricaturo e tudo. Tem também como fazer um tratamento de imagem. E ele me convenceu. E eu só faço o que? Trocar as imagens. Da thumbnail. E pego as que eu tenho. Das montagens. E faço. E é tudo isso que eu faço. E eu quero... E eu preciso muito da ajuda de vocês também. Que vocês fortalecem aí. Assistindo os vídeos até o final. De me ajudante. Quatro mil horas assistindo. Se vocês gostam mesmo. Se vocês gostarem. Se vocês não gostarem. Paciência. Passa pra frente também. Veja aí como ganhar dinheiro também. Aí no YouTube. Aí mesmo. Você pega os links da descrição. Você tem um... O Quai. Tem outros aplicativos. Tudo aí. Tá aí no link da descrição. Lê meu blog. Esse canal nasceu no meu blog. E me siga no Instagram. Tchau e fui. Tchau. Tchau.